Plantas Repelente e Macacos Prego Bom amigos e amigas, antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreve, porque isso ajuda demais ao nosso canal. Se você já é inscrito, só verifique a inscrição aqui no canal e também verifique se o sininho está ativado. Então, vamos ao vídeo. Os insetos são os animais mais bem-sucedidos do planeta. Até mesmo os pobres macaquinhos sofrem com os incansáveis pernilongos. Mas vejam como eles acharam uma saída para isso. Mais de um milhão de variedades já foram descritas. Quantidade superior à soma de todas as outras espécies animais juntas. Eles são pequenos. Se reproduzem com rapidez. E a maioria possui a capacidade de voar. Mas nem todas as espécies são benéficas. Alguns insetos, como os mosquitos, por exemplo, se alimentam de sangue e podem transmitir doenças. Nem precisamos citar quais doenças, né? Todos já conhecem a dengue, zika, chigungunya e por aí vai, hein? Na Costa Rica, o macaco prego de cara branca, Cebus Capucinos, aprendeu um truque para se livrar desses inconvenientes e tirar daquela pulga atrás da orelha. Eles usam folhas de plantas do gênero Piper como repelente de insetos. Quando um macaco acha a planta, ele a mastiga e esfrega por todo o corpo. Nesta imagem, ao fundo, vocês podem ver a planta que é a planta repelente que esses inteligentes macacos usam. Depois, entrega para os outros membros do grupo, que irão realizar o mesmo ritual. A ceiva tem propriedades antissépticas e também funciona para afastar os pernilongos. Esse comportamento é visto com mais frequência durante a temporada de chuva, época em que os mosquitos e esses pernilongos são bem mais abundantes. E isso nós sabemos bem, não é mesmo? Nem todos os macacos pregos de cara branca usam folhas como repelente. Mas, uma vez que um indivíduo descobre a técnica, o conhecimento é compartilhado e rapidamente se torna uma tradição dentro do grupo. É importante ressaltar que a maioria das plantas depende dos insetos para a polinização. E muitos outros mamíferos os elegeram base a de sua dieta. Sem eles, inúmeras formas de vida deixariam de existir. É, pessoal, até os pequenos macaquinhos sofrem com esses pernilongos. É, os bichinhos danados, esses bichinhos. Mas, mais incrível que essa descoberta que eles conseguiram descobrir, com pegar uma planta e esfregar e passar para os seus companheiros, e a sua inscrição aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu até agora, inscreva-se, ative o sininho também, deixe aquele seu joinha, e também um comentário aqui embaixo do que achou. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho